Vamos quebrar tudo O som não pode parar Uma chuva de alegria vai cair nesse lugar Demorou demais pra chegar até aqui Quero ver essa galera agitar e sacudir Vamos quebrar tudo O som não pode parar Uma chuva de alegria vai cair nesse lugar Demorou demais pra chegar até aqui Quero ver essa galera agitar e sacudir E sai, e sai, e sai do chão Hoje a festa vai ser nossa Eu quero ver você contente Vamos só nos divertir Hoje ninguém segura a gente A fulia vai ser grande Não quero ninguém parado E se a chuva começar Quero ver você pular Pular, pular Só pateando no molhado Vamos quebrar tudo O som não pode parar Uma chuva de alegria vai cair nesse lugar Demorou demais pra chegar até aqui Quero ver essa galera agitar e sacudir E vai dar palma na mão Hoje a festa vai ser nossa Eu quero ver você contente Vamos só nos divertir Hoje ninguém segura a gente A fulia vai ser grande Não quero ninguém parado E se a chuva começar Quero ver você pular Pular, pular Só pateando no molhado Vamos lá, Giz Vamos quebrar tudo O som não pode parar Uma chuva de alegria vai cair nesse lugar Demorou demais pra chegar até aqui Quero ver essa galera agitar e sacudir Vamos, Giz Vamos quebrar tudo O som não pode parar Uma chuva de alegria vai cair nesse lugar Demorou demais pra chegar até aqui Quero ver essa galera agitar e sacudir E tiro o pé no chão Sai no chão Tchau, 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 Tchau Que sacanagem é essa, Michel? Ai, 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 ai. Para, para, para. Para com isso. Vamos parar com isso vocês dois. De novo vocês dois, não vai para lá vocês, vai para lá. Olha, o negócio é o seguinte, eu estou cansado nesses dois gaiteiros, brigando toda vez. Eu vou apresentar hoje para vocês o dedo mais rápido do Pantanal, o Kit de Gol. O que é de pecois? O indestrutível. O que é de pecois? Espera aí rapaz, você vai ver quem quer tocar de verdade aqui rapaz. Está bêbado. É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? O que é de pecois? Que que é de pecois, que nada rapaz. Esse negócio aí, eu só ouvi mini mim, Minimini, minimini, rapaz! Não é só mini-mini? Minimini! Espera aí, eu vou mostrar pra vocês. Quero ver! Tô, tô, tô! Uhul! Eu voltei! Hã? Eu voltei! Uuu-pa! Opa! Vem cá, vem cá, seu voltor, vem cá Vem cá, vem cá Vai ver, se você é a glaringa do carro Vem cá Vem cá Quem gostou dá um grito bem alto Ô Gerson, põe o tênis que o chulé já tá ficando feio aqui